Alô você que quer fazer um curso da planilha do Excel para ingressar no mercado de trabalho, olha só que oportunidade em Jacutinga está acontecendo este curso, quem nos traz mais informações, mais detalhes de como fazer, de como prestar este curso é o João Grilo e a Vanessa, então preste atenção para você também fazer parte deste time de campeões. Pessoal, para todo mundo que me assiste e está interessado em fazer um curso de Excel importante para o trabalho, importante para a educação, importante para o raciocínio lógico, para todas as partes que a gente planeja desenvolver e elaborar um futuro mais certo, o Excel é muito importante. Então é uma ferramenta do pacote Office que hoje faz parte do básico, ter o Excel é essencial para que você execute funções no seu dia a dia de maneira mais fácil e eficiente. Então a gente aqui trabalha com disciplina, organização e uma didática muito fácil e prática. O que é essa didática fácil e prática? É tirar essa mistificação do que o Excel é algo difícil e deixar algo mais fácil e principalmente usando exemplos do nosso cotidiano, trabalho, rotina, dia a dia. Então é uma maneira simples da gente deixar o aluno mais autônomo, dele pegar o Excel, dele trabalhar, dele mexer e principalmente dele errar para futuramente poder acertar. Então pessoal, a gente está falando de um curso de seis meses de Excel, um curso que vai começar duas vezes por semana, na quarta e na quinta-feira, uma hora por dia e também aos sábados, que serão duas horas de 15 em 15 dias. Então a gente, nesse momento, serão três turmas. Hoje está vindo muita empresa aí para a Jacutinga e que não está encontrando mão de obra qualificada. Isso aí com certeza vai agregar demais no currículo e assim, abrir muitas portas aí para o pessoal de Jacutinga em qualquer área aí que for trabalhar, logística, PCP, escritórios, qualquer área abrange muito o Excel. Isso aí é muito interessante aí e vamos investir no nosso conhecimento. Hoje a gente tem três turmas e são totalizando aí 20 alunos. Os cursos acontecem de segunda, terça e quarta, todos eles aqui na casa da criança, das 19 às 20 horas. Então são turmas com no máximo sete alunos para a gente poder ter um cuidado e uma atenção maior e também nada impede da idade, tá pessoal? Muitas vezes o pessoal me pergunta. A turma de hoje tem idades diferentes, desde pessoas com 15, 16 anos até pessoas mais velhas. Então a idade não é um limitante. Então pessoal, a gente está abrindo inscrição aí para três turmas de Excel, uma na quarta e uma na quinta, das sete às oito da noite e uma no sábado que é das oito às dez da manhã. E as inscrições vão até o dia 30 de maio com início aí na primeira ou segunda semana de junho. Então entre em contato hoje mesmo com o João Grilo ou com a Vanessa e faça parte deste time e JG Excel, a ferramenta certa para o seu sucesso profissional. A JG Excel já abriu novas turmas. Venha já fazer sua inscrição e garanta sua vaga. Vem aprender Excel! Vem aprender Excel!